Eu peguei esse carro, fui dirigindo, deixei o rádio ligado, porque eu já trabalhava na rádio da cidade. E começou a tocar a Vânia Bastos cantando na Pauli, estão os faróis já vão abrir. Mas eu fui trabalhar como locutora e descobri essa paixão, Sérgio, porque minha avó me vendo cantar, a primeira netinha me vendo cantar, falou, nossa, ela não pode, essa profissão não pode, isso não é profissão. Ela precisa de um emprego, de carteira assinada. Só tinha um lugar nesse bairro, a minha mesa, que ele conseguiu mais uma cadeira. Lotado, chega o homenageado e não tinha lugar para ele sentar, só tinha a cadeira do meu lado. O homenageado teve que se sentar comigo, eu não sabia nem falar. E com ele, eu vi o retrato dele na mesa, falei, meu Deus do céu, o dono da W Discs está aqui do meu lado. Se eu me curar desse...